Música Olá você, não identifiquei sua presença aqui, como você está me observando? Está está o que no meu computador? Hum, safadinho, foi aquele vírus lá da XXCatHot69 que você colocou no meu PC, né? Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje eu estou mais relaxado do que borracha depois de você tacar fogo nela, tá ligado? E eu estou a fim de ver algo que não seja nem um pouco bizarro, afinal de contas eu me assusto muito nesse canal, então eu quero ver algo relaxante, quero ficar tranquilo, de boa, suave na nave, tá ligado? Então é por isso que me indicaram aqui alguns vídeos de um youtuber chamado Lumpy Touch, tá ligado? E caso vocês não conheçam esse jogo, vocês devem se lembrar de um jogo do Garfield que eu trouxe há algum tempo atrás aqui no canal? Pois é, esse cara nada mais é do que o criador daqueles jogos e veio ao meu conhecimento de que ele fez alguns vídeos bem curtinhos aí a respeito de Sonic, do nosso querido oriço favorito. E eu estou a fim de relaxar, eu gosto de Sonic, eu sou muito fã do Sonic, tá ligado, né? Então aqui eu tenho a porra de uma tatuagem desse oriço filha da mãe aqui, que está de ponta cabeça, mas dá pra ver, né? Mas enfim, eu disse pra mim mesmo, eu não estou a fim de susto, eu não estou a fim de estresse, eu não estou a fim de ficar pilhado pra cacete, então eu vou ver algo um pouco mais tranquilizante e eu queria assistir aqui com vocês, aproveitando que você já está hackeando o meu computador, não é mesmo? Sem mais delongas, vamos dar uma olhada nesses vídeos aí e vamos relaxar e ficar numa boa, porque afinal de contas eu acredito que não tenha nada de assustador aqui, né? Muito bem, nada muito fora do comum, aqui temos o... O quê? O quê? Cara, é parece eu depois que sai do banho, velho? Eu estou trabalhando Ok Meu santo Cristo É, se vocês achavam que o Sonic do filme era assustador, vocês não viram nada Vocês não viram nada, tá ligado? Eu estou falando do Sonic... Meu Deus! Eu estou falando do Sonic antigo do filme, não o atual, tá? O atual está bonitinho Ah, até que pelo menos ele conversa com a gente, ele tem uma vozinha até que... Olha lá, ele rindo até que é fofo, tá ligado? Nada mal, ele tem uns cortes aqui, parece que ele acabou de tomar umas chicotadas no filho da puta que criou essa desgraça Tá, eu achei que ia dar merda Ah, ei, come on, cara, não fique assim Ei, ei, nós somos amigos, certo? Amigo, deixa eu... É, eu acho que a melhor coisa que a gente faz, tá ligado? Na verdade, acho que eu deveria ficar no armário, tá ligado? Deixa eu... 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 Mas confalda... Onde tá esse... ...brachado... O... ...qué? Caralho, o Jim Carrey tá mais velho desde a última vez que eu vi, assim, Jim Carrey tá diferente, tá ligado? Tudo bem, quando eu, antes de eu estrear o filme, de fato, eu achei que ele ia ficar desse jeito aí, tá ligado? Mas pelo menos ele ficou mais normal do que essa desgraça. Não olha pra mim desse jeito, isso não me apaixona. Caralho, na boca toda... Oxi, o que ele tem na boca? Ele tá com uma jaca, tá com uma melancia na boca, uma noz, podre? Cara, esses olhos, eles vão me observar muito, né? Ah, uma simples tarefa para um geniês como eu mesmo. Ai. Ai, não. Não. Nossa, ele parece a mulher do Beetlejuice. Ele parece a mulher do Beetlejuice. Esse cara não bate bem na cabeça. Nossa, não faz isso. Não faz isso o que, antes que ele tenha filho, velho. Olha essa música. Olha a música que o cara bota ainda, filha da... Tá, vai. Pega o melão do caos, pega. Você consegue, eu confio, vai. Melhor que o sabonete do caos, pelo menos. É, já era o esperado, né? Essa cara, velho. Você queria mais o quê? Você queria que ele lambeça a sua mão? Caralho, Jim Carrey. Você já foi mais esperto. Caralho, que bagulho doente da porra, velho. Nossa, velho. Mano, se eles tivessem mantido esse design... Ok... Ó, esse aí daria um filme bom, cara. Daria um ótimo filme, velho. Filme estilo Alien vs Predador e... Meu Satanás na sua casa, tá ligado? Nossa, que susto. Eu vi essa porra aqui. Eu juro que eu vi essa merda atrás de mim, velho. Nossa, velho. Agora eu trinquei de novo. Ele só vai... Olha lá, ó. Parece que tá vindo aqui das costas. Headset de bosta. Gostei dessa casa. Bela casa. Também que minha casa não tem dois andares, né? Então não... Ele só quer bater um papo. Quer tomar uma dó ali na calçada. Quer bater um papo. Quer falar sobre a vida. Quer falar sobre as minas. As baladinhas, tá ligado? Quer te chamar pra ir no rolê. Não. Esse filho da puta, ele vai muito quebrar essa porta. Vamos lá para a Zona Green Hill, juntos. E então vamos lá para a Zona Chemical Casino. Zona Chemical Casino. Zona Chemical Casino. É basicamente o primeiro vídeo, só que... É de veras bizarro. Eu daria um rolê com ele. Eu daria um rolê com ele fácil, fácil, tá ligado? Eu vou sair daqui. Eu daria muito um rolê com esse cara. Ih, a Samara tá ligando. Quem será que vai deixar a mensagem? Olá, eu sou o B, Movie Sonic. Ei, escuta. Eu só queria te deixar de saber. Eu estou muito desculpado por essas coisas que eu te disse. Eu... Eu não quero dizer nada disso. Para mim, nós ainda somos best friends. Você sabe, só me deixe, me deixe! De uma vez mais! Ok, 5, você sabe... É, como você quiser jogar, e assim... E aí... É como eu fiz. Música 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 Eu agradeço todos os dias Por não ter tido essa porra no cinema A polícia Ok, até que por enquanto Tá bem tancável esses vídeos, tá ligado? Tá bem tancável Deveras tancável, nada mal Próximo vídeo Vamos ver de novo Oh, belo cenário Parece o jogo do Simpsons de Super Nintendo Mano, esse cara ele é muito Ah, é a cena do filme Oh, meu Deus Cara, considerando que esse cara já fez em relação a Garfield Eu não duviderei que fosse tão bizarro assim A música Música Ai Crando a Irina Uma aranha Ai, que horror Tá dando uma agonia Ai, crando Ai O que? O que? O que? Ok Fica a lição aí Para os caras que fazem os pontos EZ da vida Adorei Adorei isso Gar-Type-2 A segunda lasanha Tá, isso aqui tem a ver com Garfield, obviamente, né Gar-Type-2 é Garfield essa porra, mano Não tem nem mais nem menos, velho O que? Os corpos de Garfield estão usando o Garfield Também estão usando o Garfield Para construir um super secretário O Bink O Bink é aquele palhaço do Garfield, né E o John Starbuckle Starbuckle Tá, por que que tem um vídeo de Garfield nessa playlist, tá ligado? Cara, vocês já viram esses vídeos do Garfield desse maluco, velho? Se vocês não viram, eu recomendo muito que vocês vejam, cara Na moral, velho Procura o canal desse cara, vê os trabalhos dele Eu fiquei sabendo que tem outro jogo do Garfield em produção, inclusive E eu quero muito trazer no canal Isso aí é tipo, fanpage, tá ligado? Isso aí não é um jogo mesmo Isso aí são, acho que os Pookies, né Os ursinhos do Garfield, se eu não me engano Não parece muito ursinho, né Pode ser um coelho Pode ser a minha irmã também É bem parecida com ela Tá, com certeza vai É, eu, eu, é, é Eu imaginei que apareceu algo bizarro A Bia-arma foi morta O que fez isso? Forma de vida detectada Escapou, vá atrás dele Ih, caralho Ai, caralho É o Airy da Sonic, velho Nossa Agora tá explicado Mano, olha esse Sonic Airira Que coisa bizarra da pô Entendi Belo boss Nossa, olha a metralhadora, velho Cara, que sensacional, velho Ah, tá Beleza Já não basta aquele jogo bizarro Que eu joguei dos caras pelados lá Que tinham uns bagulho assim, tá ligado? Eu não me dou bem pro tipo de jogo, velho Olha isso Eu fico tonto só olhando Ai, caralho, que horror Filho da puta Ok, parece que eu não esperava Eu achei que ia ser coisa de Garfield Meus parabéns, velho Isso definitivamente Foi de vera surreal Bom, esse aqui é o último vídeo da playlist Tá, e Vamos ver o que esperar aqui Tá, tem uns cientistas Eles ligam umas telas Isso aqui não tá parecendo a cena inicial do Pokémon filme, tá ligado? Ah, enlarge, mancoff Nossa, tinha um monte de coisa que eu não consegui nem ver Tá, já imagino quem vai aparecer aqui, né? Vai ser o ouriço do satanás O ouriço que se... Ai! Eu vou abaixar esse som Nem fudendo Os vermes, mano Eu odeio coisa com verme, assim Usar as carnes vivas com verme Eu odeio essa pô Deu nojo Essa merda do carai Nossa, que nojento Puta que pariu Ai, que nojo É, ficou menos mal, assim Credo, mano Ai! Ai! É uma última forma de você fazer um machucado cicatrizar, velho Machucou, ó Pega o grampeador e mete no braço Pô, top, velho Achei ofensivo Nada mais Nossa, velho É todo retalhado Olha, os bonitos Tá lindo Tá uma fofura Foi assim que o redesign do Sonic foi feito, tá ligado? Por isso que demandou tanto dinheiro Oh, meu Deus Nossa Ok Eu não tava esperando por algo assim, não Eu esperava por algo bizarro Mas isso aqui ultrapassou qualquer nível de bizarro que eu poderia imaginar na vida Especialmente esse último aí, tá ligado? O quê? Sério, brother Pro cara que fez isso aqui Mano Você tem que ser contratado pra fazer jogos e filmes de terror, velho Na moral Esses designs absurdos Puta que pariu, mano Sério Parabéns Eu aguardo mais coisas desse cara Especialmente não de Sonic, tá ligado? Porque eu não quero mais ficar traumatizado Essa última imagem aqui, velho Não 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 Eu vou voltar pra minha banheira Eu vou pegar meu café Vou pegar meu cigarete E eu vou tentar relaxar de outra forma Porque não dá pra relaxar aqui É só merda atrás de merda Todo dia é isso, bicho Porra, velho Mas enfim, galera Os devidos créditos estão aqui na descrição Fiquem à vontade pra acessar o canal desse cara Porque ele merece demais Eu digo que isso foi mais bizarro do que qualquer .ez Que a gente já viu aqui no canal Definitivamente, tá ligado? Mas enfim Se você gostou disso aqui Comenta aí embaixo o que você achou, tá bom? Aproveita pra deixar o like no vídeo aí Pelo trauma que eu tive que pegar com essa porra aqui do caralho Se inscreve no canal se você não está inscrito Que a gente traz Isso aqui Tá ligado? E a gente Eu acho que a gente se vê no próximo vídeo Eu não tenho mais o que complementar Eu vou chorar em poção fetal Sério, eu tô com essa porra na cabeça, velho Eu não vou conseguir dormir direito Enfim Boa noite pra vocês Um beijo Falou Até mais Tchau Tchau